Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Neres e esse é o canal Reniques USA. Vou mostrar para vocês um trabalho que a gente está terminando aqui nessa casa, ok? Agora é quase uma hora da tarde, esse é o trabalho que a gente fez hoje, daqui a pouco a gente está indo para o outro, ok? Então vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá aquele like, compartilha o vídeo aí para ajudar, vou mostrar o trabalho de granito aqui na Flórida, então vamos lá, vem comigo. Bem-vindos à Flórida, vamos lá dar uma olhada no trabalho. Estamos aqui pela garagem, já damos direto aí na cozinha, essa é a parte do granito que a gente acabou de fazer agora. Dá um amigo, o Carlos está ali terminando os detalhes ali, dando um coque, aí, isso aqui depois eles vão colocar tile aqui na parede, vai vir de baixo para cima, todo aí, isso aí, é a pia nova que a gente colocou, aqui, buraco para a torneira, para o fósforo, fizemos aí, e aí, eles vão colocar aquelas louças aqui na parede, né, completar o trabalho até em cima, é isso aí. Trabalho muito bacana, vamos dar uma volta do lado aí, aqui é, vai na cozinha inteira aí, vamos passar para o lado aqui, para a gente ver. Aqui a gente fez com bastante espaço, para colocar os tamburetes aí, ó, para colocar uns 5 ou mais, aí está mais um trabalho aí, com relíquias. Pode ir cá, tá terminado, tá terminado, tranquilo. Aqui vai tudo colocar, vai tampar tudo isso aqui, isso aí, vai tomar um acabamento aí, ó. E aí, vai tomar um café tá terminado, né, vai tomar um café, e aí, vai tomar um café, vai tomar um café, vai tomar um café. E aí está um pouquinho o trabalho que eu faço aqui, se o meu ganha-pão. Aqui, né? Tem uma junta aí no meio. Beleza? Mais uma vez. Essa parte. Aqui o frigão. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye. Não esquece do like. Vamos lá. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gilson Neres e esse é o canal Relíquias USA. Vou mostrar para vocês aqui agora o trabalho que a gente está fazendo. Aqui, ó. Na área de RV. Aqui, ó. Olha os busão aqui atrás. Já está lá, tipo um bar para ele ali agora. Aí. Beleza? Vou mostrar para vocês aí. Aqui, só a galera aposentada que mora aqui nesse lugar. Vive tranquilo, sossegado. Beleza? Então vamos lá. Mostrar para vocês aí. Beleza? Chegar ali. Ok, galera. Mostrar ali a área. A gente vai tirar a peça aqui agora. Passando aqui do lado do busão aqui. Essa aqui é a casa do cara. Muita. O quê do you think, sir? Think it's going to be great. Basta me inteira. Basta me inteira. Basta me inteira. Ela está qu Nem. Ah. OK. Aqui é oьяco, né? Vamos colocar esse ants. talks para смns. о. Basta. Uma tuh orphan de casa거. Hum. has ghost. Muito bem. Muito quieto. Ele vai estar aqui Vai estar aqui Aqui vai ser Aqui tem a área Aqui tem outros lugares Aqui também Ok Muito bom Beleza Ok, então essa vai ser O terceiro instalador do dia Instalação número 3 de hoje Essa vai ser fácil Espero que essa esteja instalada Se eu puder te dar uma água Pessoal, lembra da bancada aí? Então, já colocamos no lugar Olha como é que ficou Beleza Show de bola Isso vai ser Aqui Isso vai ser Uma área Uma área Eu posso fazer o que eu preciso Eu posso fazer o que eu preciso Então... O que é? O que é? O que é? Motorhome? Motorhome O que é? Um... O que é? O que é?